Prefeito, como o senhor espera terminar esse semestre? Quais as expectativas para o primeiro semestre de 2016? As expectativas são muito positivas. A Prefeitura se planejou para realizar uma série de investimentos, intervenções que vêm se consolidando ao longo do tempo e muitas intervenções, obras, projetos serão concluídos no primeiro semestre de 2016 e disponibilizados à população. Equipamentos na área de saúde, serão 10 novas policlínicas sendo entregues, a UPA central, que será entregue ainda em 2015. Temos obras importantes também nos morros, como o Bom Prato, os centros culturais da Vila Progresso, do Morro da Penha, a Zona Noroeste também com intervenções importantes. Enfim, investimentos por toda a cidade que nós estamos trabalhando para manter a nossa capacidade de investimento, fazendo os ajustes que são necessários, preservando a capacidade de investimento da Prefeitura, justamente para que a gente possa ampliar a oferta de serviço com a entrega desses equipamentos à população. E o Hospital dos Estivadores? Também está dentro do planejamento, nós estamos em ritmo acelerado nas obras do hospital, cumprindo etapas importantes e a nossa meta é, no ano de 2016, entregar a primeira etapa, o primeiro módulo de funcionamento do hospital. A maternidade, que é a prioridade, e os leitos de retaguarda para a maternidade. A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A